E aí, mano, seu lado. Beleza, velho? Pô, marquei um amistoso com os caras aí, entendeu? O time dos caras rico e eu, pô... Tô até sem chiqueira pra jogar, sem estrutura nenhuma. Os joelhos todos ferrados, mano. Não sei o que eu vou arrumar. Acho que eu vou desmarcar e ser amistoso, cara. Mano, desmarca pra não, mano. Tipo... Vai na fé, joga com os caras, mano. Sem chiqueira, meio danada, mano. Se é que você mexe, mano, na hora certa, né? Então, Zé, eu vou continuar no meu trampo, mano. Pode crer, mano. Pode crer mesmo sem chiqueira. Pode crer mesmo. Caraca, mano. Vocês não imaginam o que tem com o tanto de bicho, cara. Mano, tava sem chiqueira. E o moleque ainda falou, parado do destino, mano. Segui meu destino e consegui achar essa chiqueira no lixo. Agora sim vai dar pra mim ir pro desafio, cara. Mas ainda assim, falta um companheiro pra mim. Pô, graças a Deus, chiqueirinho. Mas ainda mesmo assim, eu ainda tô sem um companheiro pro meu time, cara. Mas vamo lá. Tô tentando gravar, cara. Tô tentando gravar mesmo. Tô tentando gravar mesmo. Tô tentando gravar mesmo. Você é top de jogar no meu time, Vinícius? Nossa, uma oportunidade extrema. Eu aceito sim, cara. Vamos jogar. Então vamos, cara. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Chegou o 4K, olha aí. Bruna, é o Braille. Fala, mano. Seguindo lá. Nossa, os caras da China ainda. Mas eu encontrei eles. Tá preparado? Vamos pra cima, né? Pra dormir. Vamos lá. Então, galerinha, hoje vai ser o desafio aí, ó. Contra a tropa do Riquinho. O time do Italo Produções, que é o time do Riquinho. Nigo versus o pobre. E vamos começar com... Vai ser duas etapas. Vamos começar primeiro com o Schmurald. Pode ser, Riquinho? Pode, pode ser. Três chances. Na verdade, eu preferi o pênalti. Eu vou escolher para o desafio pênalti. 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 Então, beleza. Eu e meus jogadores, que eu treinei ela muito bem. Hoje ela vai fazer dois pênaltis, né? Vamos. É isso aí. E o meu time é eu e nada mais nada menos que Vinícius Júnior, a estrela do Real Madrid. E, rapaziada, então vai ser três sessões. A primeira de pênalti, que o Riquinho escolheu. Eu escolho... Pode ser... Pode, o que você quiser. Pode ser, Riquinho. Ture out o segundo. E para finalizar, dois versus dois. Corrido. Corrido. Então é isso, galera. Explode o like nesse vídeo aí e bora para o desafio do time de Tantra Produções contra o time do Riquinho. Vamos! Vamos, jogador. E o nosso goleiro é nada mais nada menos do que ele. A estrela... Oh! A estrela... Oh! E... Já dei aquela bugada, sabe por quê? Porque eu sou imparcial. Eu fiquei sabendo que eu não sou de nenhum dos times. Eu tenho que chegar e catar o chute deles e catar o chute de você também. Vambora, vambora. Boleiro de capacete, rapaziada. Explode o like. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda. Bora para cima desse desafio. Vamos que vamos. Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal de Tantra Produções. Agora é a minha vez no Taupeiro. Boa! Já vendeu o gol! Boa! Dois chutes, dois gols! Vamos lá, cara, o Ítalo, o Ídalo, vamos lá, rapaziada, primeira tentativa aí, vamos ver. Vamos ali, um chute e um gol tropinho, vamos. Eu falei, golinho, rapaziada, eu falei. Deu um pouco de sorte agora, mano, o mais importante é que foi gol. Eu empatei com o Riquinha aí, vamos lá, agora é responsabilidade dela. Falta aí, tá? Já fiz dois, eu preciso que você passe pelo menos um. Você consegue? Consegui. Vamos lá. Você que consegue. Se concentra, hein? Se você fizer o gol, vai ganhar o presente. Vai, papai. O que é isso? Vamo pra ver. Vai, jogadora. Gol! Tá bom, valeu, valeu. Vem nem sujeir nada, né? Vai, jogadora. Gol! Tá bom, valeu, valeu. Vamos, Vinicius, você sabe, mano, tanto que o rapaziada te criticou quando você chegou no Real Madrid, entendeu? Você fez o melhor que você tá aqui, é só você fazer um bom pra gente sair na vantagem nesse primeiro desafio, entendeu? Então vamos, Vinicius, você é pica, mano, você é o ônibus da seleção brasileira, vamos. Vinicius, como é que o rapaziada do moleque tem qualidade? O rapaziada do moleque tem qualidade, levar ele pro palácio, eu falei, meu, confia, vamos. Levar pro palácio, rapaziada. Haskeg leva o Vinicius Júnior pro palácio se vocês querem ver o crio no Palácio das Artes. Você vai errar, você vai errar. Nossa, crack. Rapaziada, comenta aqui uma nota para esse golaço de Vinicius Júnior, mano. Brabo demais. Vamos agora pro segundo desafio. Antes de a gente partir pro segundo desafio aí, já comenta aqui, mano. Pra quem vai ser a torcida hoje aí, hashtag pobres ou hashtag ricos. Agora é o show out. Nessa tentativa aqui, temos que ganhar. Pode ser? Eu confio na sua habilidade. Eu vou fazer os dois primeiros, presta atenção como que eu vou fazer pra você fazer igual. Tá bom. Beleza? Então torce pra mim aí. Eu vou começar. Pode ir? Vamos. Errei. Fora. O show out é mais complicadinho. Tem que ter que ter igual a goleira ali, entendeu? Vamos lá, mano. Tentar partir. Vamos lá, vamos lá, catastrophic. Vamos pegar um segundo agora. Acabadinho, minha batada errada, mas... Deu pra ir, mano. Dois, jogadora. Vai, jogadora! Raquel, Raquel. Pra ir, jogadora. Eu não fiz nada, não foi. Você tá fazendo tipo, nem meu jogador aí. Vou parar aqui. Cara, você precisa fazer tipo. E você faz gol, rapaz. Caramba! 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 Faz gol pra mim! Caramba! 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 rapaziada ganhamos o segundo mas ainda tem uma esperança é porque o último desafio é o que vale de verdade tá agora é o último último geral conta que tá mano 2 a 0 para vocês 2 a 0 de desafio assim geral você ganhou a primeira etapa ganhou a segunda só que a terceira etapa vale a três pontos a terceira etapa é que mostra quem é bom e quem não é bom pra cima o goleiro vai soltar a bola é dois contra dois não é isso esqueci do vinicius júnior ainda que a gente tava esquecendo a política o último mulher que a Um milhão, meu. Oi! Ganhamos um segundo aí. Entendeu? Se você quer ir no palácio, comenta o hashtag ViniciusJunoPalácio não é de vontade pra casar. E, mano, já segue o Cri aqui no Instagram. Fala aí pro seu Instagram. Alão Souza Ondalena 06. Segue ele aí e... É isso, mano. Dá uma moral pra ele lá. Ajuda ele a crescer lá também. Obrigado. E segue os outros caras que tá aparecendo aí, riquinho. Rochel. Pegue a Rochel. Vambora. E o goleiro de capacete, velho. O goleiro sem capacete. Qual goleiro que segue? Sem capacete ou sem capacete? O sem capacete é mais humilde. E tal. Então segue com capacete. Agora é útil, mano. Agora nós vamos ter que segurar o riquinho. Porque agora o riquinho vai vir com ódio e ele é bom, mano. O cara sabe driblar. Ele tem fama na internet aí de ser Cristiano Ronaldo. Entendeu, mano? E eu... Meu ídolo também. É, ser o ídolo. Mas não é pra você ter pena dele, não, mano. Vamos chegar e vamos jogar e mostrar nosso futebol. Beleza? Não, vamos lá. Vamos pra cima. Vamos juntos. Vamos pra cima. Essa estratégia vai dar errado, mano. Por quê? Porque na super hop foi assim. Próximamente. Tem tempo que vem. Vamos lá. 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 Vamos lá.